Não vai dar problema, você não pode estar com a bandeira do Brasil dentro do chaco, é absurdo. Exatamente, então isso daqui vem do STF e nós não vamos admitir isso daqui, não, não vamos admitir. Ela está com a bandeira, está envolvendo sim, porque antes, antes aqui, o ano passado, o outro ano não era. Não, não tem como, não tem como, não tem como. Mas não pode, 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 não pode. Isso aqui pode, isso aqui pode, se eu vestir isso daqui, posso. É surreal. Então essa camiseta eu também não posso vestir aqui? Aqui, essa camiseta eu não posso vestir? Pode, não pode. Então, e qual que é a diferença dessa camiseta para essa roupa? Qual que é a diferença? A bandeira é do Brasil, qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Eu não posso ver isso, eu quero saber quando ele gravar. Estou gravando essa aí, perada da bandeira do Brasil, eu saio. O senhor pode sair, o senhor pode sair lá fora do empreendimento, aqui o empreendimento o senhor não pode. Não, isso não existe, isso não existe. Isso é a invenção do ministro, isso não existe. É certo, exatamente. Esse ministro que está se achando não sei o quê. A senhora está voltando para o lado da política, a gente está falando da política do empreendimento. Eu estou de cima com a camiseta do Brasil, esse vestido verde eu também não posso, eu sou louca.